Aqui perto da Serra do Papagaio, acabei de subir eu, a Paula, o Vitor e o Parófis o pico do Garrafão. Bastante lama e pelo jeito aqui choveu muito. A erosão pegou forte, que é a estrada. Erosão gigante para baixo, erosões gigantes lá atrás. Aí o Parófis, Paulinha ali dentro, fugindo do frio, Vitão e mais montanha desmoronada. Montanha aqui desceu, para frente pior ainda. Aí tudo onde está preto era vegetação fechada, que nem está do lado. E pior de tudo, não foi um montanhista fazendo trilha numa trilha proibida, que fez desbarrancar tudo. Você soube, Parófis, que foi algum montanhista que fez desbarrancar? Não, não soube não. E será que algum nativo do lugar sabe? Pode ser que saiba. Tem muitos nativos andando por aqui, pode ser que o peso somado de todo mundo tenha causado esse problema aí. É, então vamos pegar para os burocratas da montanha, para eles se informarem um pouquinho mais. Ver que não é por culpa de gente que a montanha vai desmoronar. E subir montanha, afinal o que montanhista faz é isso, né? Montanhista é subir montanha. 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 Montanha.